Este grave acidente foi registrado na BR-373, na comunidade de Mato Branco, no interior de Chopinzinho. A colisão envolveu o veículo Palio e um caminhão que vinha no sentido contrário, batendo de frente. Com a violência do impacto, o motor do Palio foi arrancado e arremessado a vários metros do veículo. O condutor, um rapaz de 17 anos, morreu na hora e seu corpo ficou preso nas ferragens. O soldado Bittencourt, do Corpo de Bombeiros, falou sobre a situação no local. A princípio, o solicitante entrou com uma colisão autocaminhão, após o posto Cometa. A gente deslocou a viatura, já saímos com a ambulância e o caminhão, para fazer, a princípio, ter uma vítima encarcerada. A gente chegou no local, o SAMU de Chopinzinho já veio com a Alfa. O médico já deu a notícia que a vítima estava em óbito. E daí a gente já entrou com o restante dos procedimentos para continuar e dar andamento à ocorrência. O trânsito foi monitorado pela Polícia Rodoviária Federal e estiveram realizando levantamentos peritos do Instituto de Criminalística. Um segundo rapaz, também menor de idade, teria declarado no local que ele e o amigo estavam se deslocando para casa e ele estava logo atrás, colado no seu veículo, não conseguindo desviar do caminhão, batendo de frente. O carro em que a testemunha estava, um palho, também foi atingido na colisão, mas de raspão, e o menor conseguiu desviar e escapar do impacto. O mesmo não acontecendo, infelizmente, com o seu amigo.